Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 180 ocorrências de incêndio de veículos já foram registradas este ano no Pará. Educação no campo é tema de encontro em Altamira. Quem cria perfil falso nas redes sociais pode ser punido pela lei. Igreja do Carmo é aberta para a Semana do Patrimônio Histórico. E livro do pesquisador Jaime Velarde traz memórias do golpe militar no Brasil. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. O Corpo de Bombeiros registrou este ano, aqui no Pará, 180 ocorrências de veículos que incendiaram. A quantidade é quase a mesma registrada em todo o ano de 2014. Na maioria das vezes, os carros sofrem explosões nos motores. Geralmente, esses incêndios são causados por problemas elétricos. Saiba como agir nestas situações. Muitas vezes, as instalações de sons no carro podem gerar princípios de incêndios ou acidentes mais graves. Hoje nós temos como as principais causas de incêndio em veículos, principalmente incêndios provocados pela parte elétrica, fiação elétrica, adaptações de som e equipamentos de DVDs em locais não aconselhados, que acabam a sobrecarregar a fiação original desse veículo e vindo a provocar princípios de curto e de incêndio. Logo ao perceber o incêndio, seja através de fumaça ou de cheiros, as pessoas se desesperam com medo de explosões. Mas é importante saber que as explosões não acontecem de uma hora para a outra. Então, nesse momento, é importante manter a calma, estacionar o veículo em um local seguro, longe de postos de combustíveis e, então, fazer uso do extintor. A maioria das pessoas, por estarem dentro de um local confinado, que é o veículo, acaba por se desesperando e saindo o mais rápido possível do veículo sem procurar se utilizar do extintor de incêndio que está localizado no veículo. Antes de qualquer coisa, a melhor maneira de se precaver é observando onde fica o extintor no carro e saber como manuseá-lo. Verificar se ele está dentro da sua validade, se possui o símbolo do Inmetro, que certifica que aquele extintor foi recarregado ou fabricado em um local adequado e verificar se o pino do extintor está na marca verde, acusando que ele está cheio e pronto para uso. O extintor é quase 100% eficaz nos princípios de incêndio em veículos. Se porventura você vem conduzindo o seu veículo e se depara com uma situação de um cheiro forte de queimado dentro do veículo ou um fumaçamento, tanto do porta-mala ou da parte dianteira do carro, do capô do carro, você deve, primeiramente, parar o seu carro em um local seguro, num acostamento ou em um local de preferência descampado, manter a calma, primeiramente, procurar o seu equipamento de aparelho extintor que vai estar localizado ou embaixo do banco do passageiro ou embaixo do banco do motorista, dependendo do modelo do carro, e, de posse desse equipamento, procurar onde é que está o foco do incêndio e fazer o ataque com o extintor o mais rápido possível. E mesmo após o incêndio ser controlado, é importante ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E agora vamos falar de saúde. Na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, os casos de leishmaniose preocupam a população. Em 2015, quatro pessoas morreram vítimas da doença e 19 estão em tratamento. No ano passado, não houve registros. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde do município de janeiro a julho, 400 cãs já foram diagnosticados com leishmaniose. Agentes de endemias e homens do Exército estão indo de casa em casa para fazer a borrifação contra o mosquito palha transmissor da leishmaniose visceral. O cachorro é o principal hospedeiro da doença que, quando transmitida para humanos, provoca infecção e o crescimento do baço. O Brasil é líder mundial em números de empreendedores. 60% dos alunos de graduação têm interesse em empreender. Para incentivar a criação e o amadurecimento de ideias inovadoras, a Universidade Federal do Pará lançou o Desafio Universitário 9 mais 2015, que vai distribuir R$ 7 mil em prêmios. Carolina Guimarães tem mais informações. Estudantes de qualquer instituição de ensino superior podem participar. Basta que, para isso, os estudantes acessem o site do evento. Basta se cadastrar, preencher o formulário e, então, pagar a taxa de inscrição. Nesse processo, serão arrecadados livros como parte do pagamento da inscrição. Esses livros serão doados para o Espaço Cultural Nossa Biblioteca, que atende crianças e jovens do bairro do Guamá. E, para a grande final, serão selecionadas 10 ideias. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Movimentos sociais e centrais sindicais realizaram um protesto na manhã de hoje aqui em Belém. O grupo realizou um ato em frente ao pronto-socorro municipal Mário Pinotti. E, de acordo com a organização, cerca de 400 pessoas participaram da manifestação, que faz parte de uma programação nacional. E, de acordo com a CUT, o protesto tem como objetivo cobrar do governo federal a manutenção de direitos trabalhistas. No Pará, o protesto tem como pauta regional a melhoria dos serviços públicos, especialmente no atendimento de saúde. Aqui em Belém, existe uma grande preocupação da população com o excesso de velocidade dos veículos nas ruas. E, muitas vezes, por conta própria, os moradores fazem lombadas nas vias, o que é irregular e pode causar graves acidentes. Os responsáveis pelas construções de lombadas irregulares podem ser penalizados. As lombadas começaram a ser usadas na década de 1980 em Curitiba. O hábito alcançou o Brasil como um todo. São acessórios utilizados para a segurança de todos os envolvidos no trânsito e devem ser construídas pelos órgãos responsáveis. A população, o usuário que nos solicita e quer colocar essa lombada, deve enviar um ofício ao órgão de trânsito. E aí nós encaminhamos a nossa equipe de engenharia, fazemos o estudo e implantamos os tipos de lombada. Existem hoje dois tipos de lombadas usadas até pelo próprio CTB. A tipo 1, que ela tem 1,20 m de largura por 8 cm de altura, e a tipo 2, ela tem 3,70 m de largura por 10 cm de altura. A função da lombada é só reduzir a velocidade. E se o condutor passar acima daquela velocidade permitida, numa lombada padrão, ele não perde o controle do veículo. As lombadas somente podem ser colocadas ou retiradas com autorização da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Elas têm função exclusiva de reduzir a velocidade, mas se forem feitas irregularmente, podem provocar graves acidentes. Essas lombadas estão sendo implantadas aleatoriamente pela comunidade, até por questão de segurança, a gente entende isso, que a gente coloca pela segurança da sua rua, né? Tem que ser feita com planejamento. Então envia ofício para a gente, nós vamos lá, implantamos, porque se você colocar uma lombada dessa irregular, o veículo vai bater, ele pode voar, ou pode tendenciar para a esquerda ou para a direita. Aí ele vai causar um acidente muito maior. Pode invadir a porta da sua casa, onde a lombada esteja implantada, ou atingir alguém que esteja na calçada. Se causar acidentes, quem construiu a lombada sofre sanções previstas no Código Penal. Se acontecer um acidente dessa lombada, alguém vier a óbito, e os familiares recorreram à justiça, essas pessoas colocadas podem responder criminalmente. Aí já é uma questão criminal, já não mais de trânsito. Se as lombadas estiverem irregulares, é possível acionar a CEMOB e solicitar a retirada. Faz a denúncia para a CEMOB, né? Ou o ofício também, mas via 118, só ligar para o 118, que aí nós vamos lá encaminhar com a nossa equipe, vamos fazer a retirada. Aí nós solicitamos para a CESAM fazer essa retirada, e se a gente perceber que ele tem necessidade de colocar, vamos implantar uma lombada realmente conforme determina o CTB. Mais de 70 mil mulheres de todo o território nacional participaram da Marcha das Margaridas, que aconteceu em Brasília no início deste mês. A região da Transamazônica foi representada por 100 mulheres que levaram para a pauta de discussão do evento os conflitos agrários na região. A reportagem é da TV Nazaré de Altamira. A quinta-marcha das Margaridas aconteceu nos dias 11 e 12. Cerca de 70 mil mulheres de várias partes do Brasil e do mundo se concentraram no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A discussão foi pela busca de igualdade, democracia, pelo fim da violência, por agroecologia, pelo direito à terra, educação, saúde e cumprimento de direitos básicos. Cerca de 100 mulheres partiram no último dia 9 para participarem do evento, representando os municípios da região Transamazônica e Xingu. A nossa região na Marcha tem pautas específicas com relação tanto no que se diz respeito aos grandes projetos que estão sendo realizados em Altamira, Cascão da Moradia, e uma pauta específica levada pelas mulheres daqui da região foi do caso Natan, que agora em setembro já vai fazer um ano e não tem uma solução para o desaparecimento do menino Natan. Então foi protocolado no Ministério da Justiça, documento também, cobrando que a Polícia Federal entre novamente nesse caso e que a sociedade tenha uma resposta para esse desaparecimento. E outras pautas foram importantes também, porque não foi só a marcha em si. As mulheres não foram para a Brasileira, só uma darda, uma negarrinha, já estou ao Congresso Nacional. Mas elas participaram de encontros, de formação, de conferência, no sentido da formação e no sentido também de cobrar mais de perto dos ministros, da própria Presidenta Dilma, que estavam também no encontro. Então assim, a nossa região da Amazônia, ela tem pautas específicas com relação às mulheres trabalhadoras rurais, ribeirinhas, às pescadoras, então assim, foi muito importante. A Marcha das Margaridas é uma das maiores manifestações pelos direitos das mulheres do mundo. A marcha é coordenada pela CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e por 11 entidades parceiras. Um dos avanços na discussão foi a garantia dada pelos ministros e governo quanto à aposentadoria para as mulheres pescadoras. A gente tem muita esperança de que muitas coisas possam ser atendidas e que as mulheres realmente possam ter uma qualidade de vida melhor. E a gente trabalha para isso. É isso que a gente quer. Que as mulheres do campo, as mulheres da floresta, as mulheres das águas também tenham acesso às políticas públicas. E ainda falando em Altamira, no sudoeste do Pará, durante um seminário de educação no campo, a Universidade Federal do Pará lançou um curso de magistério extrativista da Terra do Meio. O evento chamou a atenção para o direito à educação que deve ser gratuito em todos os lugares, respeitando os traços culturais de cada localidade. O seminário de educação no campo chamou a atenção para o lançamento do curso de magistério extrativista da Terra do Meio, que vai ser pioneiro na área, reforçando a importância da educação diferenciada que respeita as diversidades dos povos locais. Esse movimento está apresentando à comunidade transamazônica, xingu e até mesmo paraense esse curso para a formação de professores em nível de magistério para as áreas de reserva extrativista. É o primeiro curso em todo o Brasil voltado especificamente para a formação de professores que acontece nas Resex com um projeto pedagógico construído com os próprios moradores. A importância é de a gente reconhecer que existe uma carência, uma carência que é a não efetivação da educação escolar nas comunidades extrativistas da região, nas Resex da região, e que isso demanda fundamentalmente que o Estado pense em como concretizar essa demanda. E o Estado pensa qualificando os membros dessas comunidades para que eles possam atuar dentro das comunidades como professores das comunidades. Serão três reservas extrativistas atendidas pelo curso. A Resex do Xingu, do Anfris e do Iriri. Os estudantes representantes das Resex, Ministério da Educação e Secretaria de Educação participaram do encontro que contou com mesas redondas de debate sobre o assunto. E que precisa dar certo para que depois ele possa ser desenvolvido em outras regiões do Estado, ou outros estados da nossa região, em que as reservas extrativistas existem. E os níveis de escolarização, às vezes, são prejudicados até pela falta de professores, no caso, formados para poder desenvolver o processo pedagógico. Para os alunos atendidos, a educação diferenciada é um passo importantíssimo em suas formações, principalmente no curso de educação no campo, que atende as famílias de regiões distantes. Ele é muito importante porque contempla as pessoas que estão mais distantes no campo, que não teriam a possibilidade de fazer um curso pela Universidade Pública, pela questão da distância, por não ter um campus lá no município onde a gente mora. Então, essa extensão do Polo até Pacajá e outros municípios, ela traz para a gente essa possibilidade de um filho de um camponês, um agricultor, fazer um curso universitário, trazendo para a região uma perspectiva melhor, um educador mais preparado, a partir de uma visão revolucionária, vou dizer assim, de um curso voltado para as pessoas que estão no campo. A gente acaba tendo uma contribuição muito grande relacionada ao FPA, vendo que ela tem se preocupado com os campos da educação e com os povos de todas as localidades, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, para mim tem sido de grande importância. A ideia da diferenciação é a ideia de que você tenha esse respeito, essa adequação das práticas escolares, das práticas, no caso do étnico de desenvolvimento, nas práticas que envolvam o gerenciamento de outras instituições, como os postos de saúde, sindicatos, associações, colônias, enfim. Pensando fundamentalmente que existem uma série de direitos que já foram garantidos para essas comunidades tradicionais, direitos coletivos, que são direitos diferenciados, seja no campo da educação, da saúde, da produção agrícola, enfim. Uma série de campos de políticas públicas que exigem uma atuação diferenciada do Estado para que possa concretizar isso quando envolver a diversidade cultural. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Óbidos, município paraense, o dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 35. No município de Rio Branco, no Acre, a sexta-feira será parcialmente nublada. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 34. Em Macapá, no estado do Amapá, o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. E na região oeste do Pará, precisamente no município de Santarém, o Festival Folclórico da Pastoral do Menor será realizado no próximo sábado, a partir das 8 da manhã. Segundo a organização, o evento contará com apresentações de danças das crianças e adolescentes atendidos pelo polo central da pastoral. Também haverá comidas típicas, brincadeiras e músicas. A Pastoral do Menor existe há 27 anos na cidade de Santarém e atende aproximadamente 1.300 crianças. E você acompanha ainda nesta edição, quem cria perfil falso nas redes sociais podem ser punidos pela lei. Igreja do Carmo é aberta para a Semana do Patrimônio Histórico. E o livro do pesquisador Jaime Velarde traz memórias do golpe militar no Brasil. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de segurança virtual. A internet pode ser considerada um campo livre. Até pouco tempo era encarada como um ambiente fácil para a prática de crimes. Mas a aprovação do marco civil da internet no ano passado tornou mais rígida a punição para quem atua ilegalmente neste meio e inclui quem comete crimes pelas redes sociais. Há alguns anos, os delitos eram cometidos principalmente através de páginas falsas envolvendo desvios financeiros. Agora, as principais vítimas são cidadãos comuns que possuem perfis em redes sociais. As informações postadas na rede podem ser facilmente copiadas para utilização em falsos perfis. Porém, este advogado alerta que isso é crime passível de punição de até dois anos de prisão. A pessoa que pratica esse tipo de crime hoje, muito mais, a partir da edição do marco civil está sujeita às sanções legais e aquelas que serão implementadas com alteração do artigo 299 do Código Penal. Quem opta por criar perfis falsos nas redes também pode cometer crimes contra a honra tais como calúnia, difamação e injúria. A mesma prática pode incorrer também em crime de falsidade ideológica. Além disso, a pessoa lesada pode requerer ressarcimento em danos morais pelo dano causado. Desde o ano passado, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Código Penal incluindo falsidade ideológica no meio virtual. O chamado marco civil da internet ainda precisa ser regulamentado, mas é considerado um avanço na fiscalização e punição a crimes cibernéticos no Brasil. Enquanto aguarda a regulamentação das normas, o advogado deixa um alerta. Eu tenho dito isso aos meus clientes, manter sigilo absoluto sobre as senhas, nunca, jamais, repassar a terceiros. Ter muita cautela naquele tipo de postagem, em momentos íntimos, em momentos de família, ter muito cuidado com os check-ins que você faz nas redes sociais. Infelizmente, você não tem como ter controle de quem está a sessão, de quem está acompanhando esse tipo de situação. Agora, eu preciso também alertar aos pais dos menores que acompanhem de perto, os pais irresponsáveis, esse tipo de trabalho, de atuação dos menores nas redes sociais. Um recorte da exposição Além do Lugar pode ser visitado a partir de hoje na Camaracó Galeria. A mostra reúne fotografias de vários artistas feitas com diferentes técnicas. A exposição passou por Brasília e agora será apresentada ao público paraense. A visitação acontece até o dia 5 de setembro, sempre de terça a sexta-feira, das três da tarde às sete da noite e no sábado de dez da manhã até uma da tarde. A galeria fica localizada na Travessa Frutuoso Guimarães, número 611. A classificação é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita. Mais informações pelo e-mail camaracogaleria.com O Movimento República de Emaús está com inscrições abertas para voluntários da Grande Coleta 2015 até o dia 30 deste mês. A expectativa é de que cerca de mil pessoas participem desta edição. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as inscrições para a Grande Coleta devem ser feitas diretamente na sede do Movimento República de Emaús, localizado no bairro do Bengui, na Rua Yamada, aqui em Belém. Ao se candidatar, o voluntário é obrigado a participar dos encontros de formação, que inclui encontros em equipes, mobilizações em bairros e caminhadas. A Grande Coleta de Emaús acontece no dia 27 de setembro. Todo o material recadado durante esta coleta é recuperado e posteriormente vendido. Toda a renda recadada com a venda desses produtos é destinada para manter os projetos sociais do Movimento República de Emaús, que atualmente atende 637 crianças e adolescentes da região metropolitana de Belém. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Acontece aqui em Belém, no próximo sábado, a Feira de Produtos Orgânicos que oferecerá legumes, frutas e verduras livres de agrotóxicos. A iniciativa é da Associação de Produtores Orgânicos do Pará e contará com a participação de 18 agricultores. No total, 28 produtores de todo o Estado do Pará participam da associação. A feira será montada na Praça Brasil. Estão abertas as inscrições da Defesa Civil Municipal para voluntários interessados em atuar no Sírio de Nazaré deste ano. As equipes ficarão distribuídas em nove postos de atendimento ao longo do percurso da trasladação que ocorre no sábado e em 12 postos na Grande Romaria do Domingo. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. A Defesa Civil abriu vagas para 2.500 voluntários atuarem no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o chefe de operações da Defesa Civil, Claudio Honor da Silva Correia. Claudio Honor, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto, na verdade, da Defesa Civil que já acontece há muitos anos para dar essa tranquilidade para os romeiros. Na verdade, o trabalho já acontece há mais de 20 anos. Eu estou na Defesa Civil há 22 anos antes de ser funcionário. Eu era voluntário, nós já fazíamos esse trabalho e hoje nós estamos como organizadores da operação no Sírio. Esse trabalho, essa organização será possível graças a uma equipe que lá está para organizar. E é gratificante fazer, visto que também eu sou devoto de Nossa Senhora, a equipe praticamente toda é devota, então é gratificante para a gente. E o voluntário, ele procura a sede da Defesa Civil também com essa gratidão de estar prestando serviço aos romeiros que ali estão. Para fazer a inscrição é necessário ser maior de idade, a partir de 18 anos, é necessário estar bem fisicamente e de saúde, visto que o trabalho em torno de toda a procissão é muito desgastante, são mais de 2 milhões de pessoas ao qual o voluntário está ali prestando algum tipo de atendimento, ou seja, de primeiros socorros para quem desmaiou, para quem teve uma lesão, uma toção, aonde precisa de uma avaliação médica, para isso nós temos em todo o torno da procissão postos para atender, aonde o socorrista leva. E incansável, porque deixa uma pessoa que passou mal, desmaiou, está de volta na procissão para estar verificando se há necessidade desse trabalho novamente. Agora é importante lembrar que o voluntário recebe todo um treinamento para melhor atender esse romeiro, essa inscrição vai até setembro e a partir desse momento existe um treinamento para que haja de fato esse melhor atendimento. Isso, a inscrição, na verdade, ela começou dia 11 de agosto, no horário de 9 da manhã às 4 da tarde, irá até o dia 25 de setembro, o treinamento começa a partir do dia 21 de setembro, com uma turma de manhã e outra tarde, que é dada por uma equipe especializada do SAMU. Lá o voluntário recebe um treinamento de primeiros socorros, como abordar uma vítima de um desmaio, de uma toção, de uma lesão que precisa de um atendimento, como colocar na padiola e como fazer o transporte até o posto de atendimento. A inscrição é gratuita, o treinamento é gratuito, a camisa é gratuita. Isso só é possível graças à Prefeitura de Belém, o prefeito, nosso presidente Rivadávia Miguel e os nossos parceiros que fazem essa doação para que esse treinamento, todo o trabalho que é feito no Sírio seja gratuito, a inscrição do voluntário seja gratuito. Então, ele passa por toda uma situação onde, quando ele chega no trabalho, ele está apto a desenvolver o trabalho de voluntário socorrista na procissão do Sírio. Muito obrigada por suas informações. Então, quem quiser ser voluntário da Defesa Civil, basta então ir à sede no horário comercial até as 16 horas para fazer essa inscrição até o dia 21 de setembro. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E também você pode utilizar o telefone da Defesa Civil que é o 32425332. Esta semana comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A cidade de Belém promove uma programação especial e a Arquidiocese também abriu as portas da Igreja do Carmo recém-restaurada para visitas monitoradas gratuitas. Barroco na essência, neoclássico na forma, uma arquitetura que encanta olhares. Música A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas de Belém e marca a doação da Ordem dos Carmelitas na Amazônia. Os frades chegaram na cidade dez anos após a fundação e ganharam a doação deste terreno na área conhecida como Alagadiço da Jussara. Os Carmelitas começaram as obras para o que seria o primeiro convento da Capitania onde organizaram um educandário e uma capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo. As obras duraram até os últimos anos do século XVII o que foi chamada a primeira fase da construção do qual hoje encontramos apenas o altar-mor. Quem nos ajuda a entender essa história é a monitora de visitação da igreja Isabela Correa. O altar que chama mais atenção é aquele efeito de madeira e as folhas de ouro que são colocadas para dar esse adoramento e também a gente pode ver algumas uvas que querem significar o sangue de Jesus alguns espinhos em astros de espinho que é a cruz quando ele veio a ser crucificado e também os anjinhos da época que os portugueses vieram e pediram para os índios fazerem os anjos geralmente é fofinho branquinho eles deram do jeito que eles tinham a ideia de anjo mais gordinho mais assim bem robusto mesmo como eles tinham essa ideia A segunda fase da construção foi retomada em 1700 documentos relatam que muitos esforços foram feitos pelos padres para dar continuidade alguns carmelitas chegaram a ir a Lisboa recolher esmolas na porta de igrejas para a compra das pedras de lióis utilizadas na fachada na primeira metade do século XVIII o arquiteto Antônio Land foi contratado para continuar a obra a ele é atribuída toda a obra depois do altar mor Isabela essa aqui é a nave central da igreja é o corredor onde leva para o altar o que a gente pode encontrar nesse local? bem a gente pode encontrar vários vários contrastes daquela época que é a planta baixa da igreja que é chamada de Cruz Latina que começa no átrio que é a sala é a antessala da igreja que vai até Alto Amor e corta pelos transeptos agora existem estilos específicos neste local a igreja ela mescla esses estilos tanto barroco quanto outros tipos sim o altar é de uma época bem mais antiga feito pelos catequizados da época que ficou na segunda construção e de lá para cá nós temos o barroco bastante presente que significa essa monumentalidade que naquela época significava que a pessoa se sentia perto do céu que o homem estava tão longe de Deus que naquela época no renascimento se sentiu mais próximo a igreja foi reaberta ao público em março deste ano após dois anos de restauro a obra foi realizada pela Arquidiocese de Belém financiada pela Vale no projeto também foi revitalizada a Capela da Ordem Terceira localizada anexa à igreja foi uma construção bem mais recente em comparação à igreja e nós podemos perceber aqui a sua simplicidade da época que também nos retábulos retrata a Via Sacra de Jesus do seu condenamento até a sua crucificação e outro fato bem interessante que alguns santos são de roca que na época da Idade Média eram feitos para as procissões eram só feitos a cabeça e os seus membros superiores e inferiores e o resto do corpo era em madeira por representar o momento singular da história da arquitetura arte e religião na Amazônia a igreja do Carmo foi tombada pelo IPHAN em 1941 e nesta semana comemorativa ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico ela está aberta à visitação o trabalho é desenvolvido pelas obras sociais da Arquidiocese de Belém como resgate do patrimônio incentivando a educação e a cultura Nós iniciamos segunda-feira com uma missa em 6 horas em comemoração do Dia Nacional do Patrimônio Histórico e continuamos as visitas guiadas que acontecem pela manhã de 9 às 12 e retorna à tarde de 15 às 6 do Patrimônio Histórico E a programação das obras sociais da Arquidiocese de Belém alusiva ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico encerram neste sábado com uma caravana da leitura na Praça do Carmo a ação é aberta ao público Memórias e sentimentos do golpe civil-militar estudos culturais e história oral na Amazônia paraense este é o título da obra do pesquisador Jaime Velarde a publicação gerada a partir de sua pesquisa de mestrado logo deverá ser disponibilizada ao leitor quem tem informações é Caroline Guimarães O livro surgiu a partir da pesquisa de mestrado de Jaime Velarde que está aqui ao meu lado e vai nos contar um pouco mais sobre essa obra Memórias e sentimentos do golpe civil-militar estudos culturais e história oral na Amazônia paraense título longo mas abrange toda a ideia da obra também Bom, antes de mais nada esse trabalho é resultado da pesquisa de mestrado ofertado pelo programa de comunicação linguagem e cultura da Unama e eu realizei essa pesquisa entre 2010 e 2012 a ideia inicial era entender o golpe civil-militar todo o processo ditatorial a partir da perspectiva de estudantes que à época estavam foram testemunhas desse processo aqui em Belém no Pará na época estavam na UFPA ou cursando ou já saindo do nível superior e assim eu construí esse cotidiano ora conflituoso ora doloroso para montar o que foi esse processo ditatorial aqui no Pará sofri muito com todo esse processo de entrevistas porque entrevistar por exemplo professor doutor Paz Loureiro compreender todo o processo de frustração de dor pelo qual ele passou de ter a edição do livro dele o primeiro livro dele tarefa sendo apreendido e destruído o sonho de um jovem se esvaindo por um processo que lhe custou toda uma transformação na sua vida política cultural o jovem Paz Loureiro teve seus planos frustrados hoje Pedro Galvão publicitário na época era um jovem acadêmico de direito que também viu o seu sonho a sua vida ruir no Pará porque não havia mais espaço para aquele estudante dito subversivo continuar sua vida seu cotidiano no mundo do direito das leis aqui em Belém teve que ir embora para o Rio de Janeiro conversar por exemplo com Dulce Rosa de Bacela Roque uma mulher que saiu daqui para estudar em 69 e poderia ter voltado para o Brasil não voltou porque já sabia que sua filha e sua vida corriam risco aqui no Brasil foram oito narradores conversar com essas pessoas e entender que todos eles tiveram seus planos de vida frustrados por um processo ditatorial foi muito doloroso e eu espero como resultado o leitor desse livro vai provavelmente concluir que essas memórias de dor não podem mais se repetir a obra inteira ela instiga o título a capa muito chamativa para você assim o que mais marcou nesse processo todo de pesquisa acima de tudo a pesquisa semeou a possibilidade de eu continuar pesquisando hoje eu faço parte de um grupo chamado comissão da verdade do estado do Pará é um grupo de pessoas sérias comprometidas que pretende rever documentos rever depoimentos de pessoas que viveram o golpe jornalista donas de casa profissionais de educação padres então à medida que eu estudei à medida que eu aprendi eu percebi que eu preciso aprender mais para que esse aprendizado consiga se transformar em um instrumento de luta dos nossos jovens da sociedade para que a gente não viva não repita mais esses episódios dolorosos como foi por exemplo o processo da ditadura no Brasil processo esse que você dá a conhecer uma pequena parte digamos assim dele e que o público vai poder ter acesso a partir da semana que vem também o livro está pronto ele foi revisado a orientação de todo o trabalho teórico e metodológico é do professor doutor Agenor Sarraf bastante instrumentalização de teóricos da antropologia especificamente dos estudos culturais eu agradeço aqui a todos os meus ex-professores a todas as discussões da sala de aula a figura da professora Ivone Xavier na antropologia a figura da história do professor Agenor Sarraf essas discussões teóricas elas provavelmente vão aparecer nessa literatura provavelmente a partir da semana que vem o livro esteja à disposição nos sites do Brasil inteiro porque é uma publicação da editora Prismas a qual eu devo o meu muito obrigado porque me parece que é uma das poucas publicações do norte do Brasil que tem acesso a uma circulação no circuito nacional normalmente as publicações do circuito nacional que estão aí na moda nas grandes academias nas universidades federais são publicações de autores do eixo sul sudeste e no máximo Minas Gerais é como se o norte e o nordeste não existissem quando houve o processo ditatorial do golpe civil militar então a editora Prismas o meu muito obrigado quem agradece são os estudantes e a sociedade de norte e nordeste do Brasil Obrigada por conversar conosco Jaime o livro traz histórias traz visões de pessoas que viveram esse momento golpe civil militar aqui no estado do Pará então vale a pena ler E essas foram as notícias Notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!